É o menor que tá falando mesmo, parceiro, é o menor É o bonde do menor É papo, é papo, é papo É papo, é papo, é papo É assim entra aqui no LX É mais um do Benoide Pelo Chirpão e tá falando do I É papo, é papo, é papo É papo, é papo, é papo É papo, é papo, é papo É assim entra aqui no LX É o menor bate-se lá É mais um do Benoide Pelo amor de Deus, hein parceiro, vai ficar igual A CIDADE NO BRASIL